Primeiro, eles vão dizer pra você que você não pode, que você não consegue, que não é pra você, pra você desistir. Eles vão fazer com que você desconfie até da tua capacidade de aprender alguma coisa. Mas isso é só um reflexo da própria limitação deles e não da sua. Você não tem limitação, você só tem possibilidades. Quanto mais você acredita em você e quanto mais você se esforça e faz a sua parte, mais você chega lá. Tudo nessa vida é uma questão de escolha. O que você vai escolher? Ouvir as pessoas que por algum motivo não conseguem e se acham no direito de colocar o dedo na sua cara e dizer que você não vai conseguir também? Ou você vai ouvir você mesmo? Ou você vai ouvir o teu desejo e o teu compromisso de conquistar qualquer coisa nessa vida? Compromisso. Tem que arregaçar as mangas e fazer por você. Aí você chega lá. Se não, vai ser só mais um sonho que fica pelo caminho, que morre na casca. A escolha é sua. Eu escolhi dirigir. Eu escolhi fazer por mim. Eu escolhi correr atrás. Eu escolhi filtrar tudo aquilo que me dizem. Deixar aquilo que é negativo pra trás e continuar apostando em mim. Ninguém é obrigado a enxergar o meu sonho, porque o meu sonho foi feito pra mim, talhado ao meu tamanho. Não interessa se ninguém vê. Por mais que ninguém mais veja. Se você vê e se você se esforça pra conseguir, você vai chegar lá. Simples assim. Simples assim.